Oi fofura, fala galera, olha só estamos no banheiro e vamos tomar um banho bem legal Claro que nem eu nem minha filha tomamos banho de maiua na vida real, não é Bruna? Olha, hoje ela é estadiana, ei, olha pra cá, let it go, let it go, ai que linda E eu estou de Nivea mãe mesmo, porque é o que temos pra hoje E assim, gente, como o meu canal fala só coisa de filho, né, não fala só coisa de filho Mas o que eu mais gosto de falar pra vocês é coisa de filho, de filho com mãe É, então, tá vendo isso que ela falou também em japonês, né Bruna? É, então hoje a gente vai tomar um banho pra eu falar pra vocês o que eu faço com ela Porque eu sei que vocês tem muita curiosidade nessas coisas de... Eu acho que todo momento pode ser educativo, eu trabalho pra caramba, todo mundo sabe Mas os momentos que eu tenho com os meus filhos são deles E uma coisa que eu fiz no nosso banheiro foi sempre colocar brinquedinho Ops, desculpa aí Uma coisa que eu sempre fiz no nosso banheiro foi sempre colocar brinquedinho, ó Pra quando a Bruna vir tomar banho com a gente, a gente poder se divertir E tem umas coisas muito legais que eu vou mostrar na hora do banho Vem cá, não vou ligar a água agora, depois a Lala vai ver Peraí, tá Lala, ó, a Lala tá lá Ela não gosta de aparecer, ela detesta, ela odeia Mas hoje ela é minha camera woman Né Bruna? Uhum Aqui, eu comprei essas canetinhas Eu comprei nos Estados Unidos, que vocês sabem que eu tava muito tempo lá, né E tal Mas eu acho que vende aqui Que são canetinhas que a gente pinta, faz desenho no banheiro E depois apaga, ó Ó Ó Opa, fiz o coração torto E isso, com essa brincadeira, eu desenvolvi muito a psicomotricidade fina da minha filha Ela quando entrou agora no maternal, primeiro ano da escola Ela já conseguia pintar várias coisas, fazer várias coisas E ter controle de pegar o lápis na mão Bubu, pinta aqui pra gente alguma coisa O que você quer pintar? O que você vai escrever? Fala Vai Vai fazer o coração Olha o coração da Bruna, gente Que coisa linda Vem Muito bem Ó, e depois que eles pintam tudo É só jogar água Simplesmente água Que sai tudo Depois eu vou mostrar pra vocês na prática E agora, quanta coisa você já pintou, gente? Que linda Me conta aí o que você fez Você escreveu lá lá? Não Deixa eu fazer uma bagunça aqui pra gente achar mais canetinha Ó Tem de todas as cores E tem também essas daqui, ó Que são tipo com purpurina, um brilhozinho Que também fica super legal Uma colinha, né, Bubu? Quer pintar de outra cor? Aqui, ó Pinta de azul Pra aparecer mais Peraí que eu tô com a mão Com a mão que eu pintei a outra, tá? Só um minuto Que eu sou bem atolada Ui Ui Peraí, lá lá Vou escrevê-la lá aqui, hein? Ó, Bruna Olha, Bruna O que que eu escrevi? E agora eu vou escrever Bruna Bruna Agora escreve você Escreve Toma Que dedo maluco é esse? Bruna, vamos cantar uma música pra quem tá te assistindo? Uma música legal? Mãe Vamos? Peraí que eu vou tentar convencer ela de cantar uma música Deixa eu ver Ah, como é que é a música que quando a gente fala que vai começar a brincadeira? Você sabe? Como que é? Como que é? Peraí que eu vou me lembrar e já volto Quem vem lá para cantar Quem é? É a Bruna É a Bruna? É a Bruna Ó, uma coisa que é super legal também é a gente ficar cantando musiquinha pra eles Eles ficam super seguros nesse universo É... É... De música mesmo, né? Além de ser super gostoso a gente brincar E cantar as músicas do nosso tempo e aprender músicas novas Canta essa, Bubu Quem vem lá para cantar É a Bruna que acaba de chegar Já chegou Já sentou E depois? E depois? Ela não quer cantar Situação Canta, Bruna Então, palhacinho Vamos desenhar um palhaço? Não Eu sou o palhacinho Pimpão Eu tenho um nariz de pimentão Amiguinhos Não Tá brava Não quer Então vou ligar o chuveiro Agora vou passar a câmera pra lá Até já Pronto Ligamos o chuveiro Agora a gente vai começar a brincar Né? Ó, uma dica super legal também É... Bolinha de sabão Porque às vezes a gente quer fazer bolinha de sabão Não conspires Não quer sujar a casa No chão A hora do banheiro É uma hora muito boa pra ter bolinha de sabão Né? Porque pelo menos a água não fica toda aqui A hora do chuveiro E não suja a sua casa E não o meu trabalho Só que nesse momento Temos que tem bolinha de sabão Cadê a bolinha de sabão, Bubu? Você não sabe? A gente vai encher os baldes O que é a bolinha de sabão? O que é a bolinha de sabão? Chuveiro Chuveiro Não faz assim comigo O que é a bolinha de sabão? O que é a bolinha de sabão? O que é a bolinha de sabão? Tá gelado ou tá quente? Tá gelado Tá quente? Chuveu Chuveu Ó galera, dando pra vocês verem isso aqui Morou, se amaiou Mas é pra molhar Isso aqui é um giz de cera Também de parede Também pra você pintar e ele apaga Ele sai com água ou com qualquer toninho Ó Giz de cera Eu só sei fazer coração, né Bruna? Bruna, o que mais eu posso desenhar? Vamos fazer uma menina? Olha aqui, ó Uma menina tão bonita Olha, ela vai ter um laço de fita Igual a Bruna Gostou? Não Não Aí a gente faz assim E apaga Bruna? Ela tá quente Cara, eu juro por Deus Tá quente Olha Tá quente Ela é filha de gato Olha a zona Vamos lá Vamos limpar aqui Minha bebê de gato Não mostrei o banho todo Porque a gente tirou o maior Óbvio, né gente? Na verdade eu queria só mostrar pra vocês E dividir isso Que é mais um incentivo Pra fazer com que seu filho desenhe E às vezes na hora do banho Se você tem um pouquinho mais de tempo É muito importante Porque o desenho pra criança É onde ele se manifesta de várias formas, né? Principalmente desenvolve a habilidade motora Desenvolve o raciocínio A imaginação A inteligência Tudo isso Mas também muitos psicólogos E psiquiatras Trabalham com isso também Pra poder conhecer certas características Às vezes através do desenho A criança manifesta algumas coisas E quanto mais o seu filho desenhar Ainda mais nessa idade da Bruna De dois anos Melhor pra ele, né? Mas ele vai desenvolver Aliás, o desenho tem que ser feito Em todas as idades, né? É sempre bom a gente Influenciar a imaginação de uma criança Mas essa faixa etária É muito importante Então tirem um tempinho Que seja no chuveiro Que seja correndo Então esse vídeo de hoje Foi pra falar sobre isso Eu vou sair agora correndo pra gravar Fiz só um vídeo muito rápido Um vlog pra vocês Terem a gente hoje A Bruna já saiu do chuveiro Desmaiada de sono Por isso que ela não vai encerrar O vlog de hoje Mas ela tá sempre aqui com a gente Um beijo enorme Deem like nesse vídeo Se inscrevam no nosso canal E até a próxima Beijo Tchau